Você se sente mais seguro hoje do que você se sente ontem? É por isso que o XXX. Eu não sou herói, sou jogador de futebol. Meu bem. Está na terra! Agora! Não me dá dinheiro! Não se mova! Corre! Você diz que não é um herói. Você tem aquela cueca lupo que o Neymar usa? Essa! Gente! Seria essa? Aham! É! Tem aquela cueca sexy do Neymar? Essa aqui? Neymar Júnior É! O que? Estou aqui! Estou aqui no Especial. Música Música Jovenacinho, eso es mano, usted es delantero, no portero. Traiga acá. Son mis abritas. Eh, tranquilo, eh, o le saco la roja. Vale, la pelota para que la cantes, zonajero. Vale, pues venga, probamos. Voy, voy. Voy, voy. Voy. El balón te guía a ti, Neymar, no tú, o sea, tú guía a ti. No es balón a ti. Voy. Que no fígue el chute, que no fígue el chute. Que no fígue el chute. Casi, casi. Bien, bien, bien. Vale, dos pasos de izquierda, Neymar. Vale, Neymar. Vale, Neymar. Ahora voy. Si voy, vale. Voy, voy. Aguante. Vuelvelo. Bien derecha. Vuelvelo. Vuelvelo. Bien, bien contactado. Bien. Bien. Un gol, ¿no? Un gol alto, eso sí. Vuelvelo. Vuelvelo. Vuelvelo, vuelvelo. 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 Oh! Aí, aí, aí! Vamos, gente! Acansa muito. Mais que futebol. Alguma vez? Nunca. Nunca? 1, 2, 3. Vamos, tranquilo! OK! 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 É melhor! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí E o novo listado total deixa sua boca má Em duas semanas quem é monstro é capaz de participar de um projeto Atira uma luta de boxe TV no Japão Eu sou com uma bola Atira uma luta de boxe Show me your crazy skills Atira uma luta de boxe Atira uma luta de boxe Atira uma luta de boxe O que é isso? 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 O que é isso?